oi posso sentar aqui tudo bem prazer andrei nossa seu nome é muito lindo sua mãe que escolheu seu pai nossa gostei nome lindo demais mas é isso tá esperando o ônibus também vai falar pra você que jogada linda que os caras da prefeitura fizeram de colocar um banco de frente com o outro aqui pra as pessoas se conhecerem melhor tá ligado é falar que não foi genial essa essa jogada foi não foi mas você tá indo pra onde ph também tô indo pra lá sim tá indo pra onde shop iapoc nossa mala demais shop iapoc é muito top sério louco não dá você vai comprar o que lá e a bolsa tênis nossa tem uns tênis malado viu lá pra você só tênis mano os mais rica muito top mesmo eu tô indo pra bh lá pra casa do meu irmão é lá aquele aquele churrasquinho aquela resenha aquela resenha de leve tá ligado tá ligado é isso mesmo quer ir pra lá não convidei pelo menos fiz o convite é é a gente perguntei quantos anos você tem 23 nossa eu tenho 24 olha só mano idade bate ali em seu galanteador que isso que isso tá deixando sem graça mas aí sério mesmo você é muito linda mano você é muito gata sim te deixando envergonhada ah que isso não precisa ficar com vergonha não ah gostou da camisa linda né essa blusa aqui é a que tá na moda né que tá todo mundo usando agora primeiro era aquela do psg lá roxa com rosa com sei lá outra cor da misturada agora essa daqui ó do brasil tá chegando a copa do mundo é é isso aí vai torcer muito o brasil é o jeito né somos brasileiros tem que torcer pro brasil sim é mas você vai me ligar mesmo né vou esperar aquele contato a que que eu faço a sou youtuber sim eu tenho aí dois canais no youtube um de blogs e um de asmr você acompanha algum youtuber a se acompanha resende educofe nossa muito fã sou muito fã do educofe já ouvi falar em asmr já muito top né nossa mano eu amo fazer vídeos de asmr você fica muito relaxado obrigado daquele soninho muito bom sério mesmo muito bom mesmo depois procura lá no youtube andrei games você vai cair mano no canal de asmr o melhor canal de asmr que tá tendo aí no momento assim tô me engarbando não sério mesmo é mas aí ó chegou o ônibus bora entrar junto bora sentar no mesmo banco para nós acabar de trocar aquela ideia insana já é pode ir primeiras damas mas aí a gente perguntei o que você faz mas você tá cursando a faculdade de que odontologia nossa eu reparei por isso que o seu sorriso aí é lindo desse jeito não tô falando a verdade mano que sorriso maravilhoso muito lindo caiu uma boa dentista viu muito top mano só de ser sorriso é louco o paciente já vai ficar bem mais feliz mano muito lindo seu sorriso parabéns mesmo mano que isso eu ficar sem graça não sou mas aí você mora aqui há muito tempo como é que é há muito tempo né muito top né mano seu joaquinho de brigas é bom demais e falar que BH é o melhor lugar que tem né mano BH é quem BH é nós tá ligado mano mas é é isso aí vou descer aqui boa sorte lá no shop lá comprando as suas coisinhas já é vou esperar aquela ligação hein é nóis valeu beijo e aí